Salve galera, eu sou Thiago Pugliese e hoje eu estou aqui para um bate-papo especial com vocês para a gente falar sobre recuperação muscular. É uma pergunta que acaba surgindo nos meus canais, como eu me recupero de uma sessão de treino para outra? Como eu posso facilitar esse processo? Thiago, eu posso fazer treinos seguidos aí, utilizando os mesmos exercícios de perna, por exemplo? A resposta para essas questões, galera, sempre depende. Depende da intensidade do estímulo, depende do seu nível de condicionamento, depende do que você faz no seu pós-treino, das suas horas de sono, da sua alimentação. E eu já toquei em alguns pontos aí que são determinantes para a gente poder se recuperar de uma sessão de treino para o outro. Pessoal, muitas pessoas se preocupam muito com o momento do treino e negligenciam o todo. Então, muitas vezes a gente já foi quebrando essa barreira junto com as lives, junto com vários exercícios que eu fui conduzindo vocês, fazendo aquele aquecimento, trabalhando a mobilidade articular, fazendo com que você esteja mais presente na sessão do treino. Não chegue e já comece a fazer o exercício que nem um louco, tentando entender seu corpo, acordando as suas articulações, percebendo aonde estão suas dificuldades, quais são os pontos de performance que você tem que melhorar. Por exemplo, para eu agachar, eu preciso melhorar minha mobilidade de tornozelo. Para eu fazer uma flexão de braço, eu preciso ter uma liberação aí da musculatura peitoral para poder produzir o movimento. Então, se você trabalhar e olhar o todo, fica muito mais fácil de você ir no detalhe. Isso funciona muito bem para a preparação pré-treino. E eu tenho certeza que as pessoas foram através aí, não só das minhas lives, mas através da cultura do movimento. Os educadores físicos estão mais atentos a isso também. Fazer um aquecimento de verdade, trabalhando mobilidade, preparando o seu corpo para o estímulo. Não só pensando naquele momento do treino de 12, 15, 8 minutos. Isso é muito importante. Mas e depois? O que a gente pode fazer depois do treino para poder melhorar nosso rendimento, facilitar nossa recuperação e conseguir um melhor estímulo no próximo treino, que é exatamente o que a gente quer? Pessoal, basicamente, tem três coisas muito importantes. Você tem que comer bem, descansar bem e fazer alguma estratégia de liberação, ou alongando, ou fazendo liberação miofacial, ou trabalhando mobilidade em outro momento também, para facilitar essa recuperação muscular. Por quê, pessoal? Porque o teu músculo, ele fica contraído depois do treino. Não tem como. Existe um processo de contração que tem um tempo para ir diminuindo. Então, aquela fibra muscular que ficou muito rígida, muito contraída, ela tem um tempo de retorno à sua posição normal. E se a gente ajudar isso através de algumas estratégias, vai ser extremamente positivo. Quando eu falo de sono e recuperação, isso é o pilar do treinamento, galera. Você precisa treinar bem, você precisa se alimentar bem, e você precisa dormir bem, senão nada acontece. Senão, não vai ter um bom resultado, não tem como ter. A partir de um determinado momento, você vai criar lesão, você vai baixar sua resistência, baixar sua imunidade. Alguma coisa de não positiva vai acontecer, se você não tiver com um desses três pilares acontecendo de forma harmônica. Mas tem uma coisinha que a gente descobriu aí há alguns anos, e a atividade física tem feito demais. Tem sido super abordado no esporte, e cada vez mais eu vejo isso presente nas academias, e eu nunca havia falado disso para vocês, que é o rolinho de liberação miofacial. Aquele rolinho lá que as pessoas fazem cada vez mais, mas ainda assim fazem muito errado, porque fazem com pressa, não dando a ênfase que tem que dar, não entendendo o real estímulo que ele produz no nosso corpo. E eu queria bater um papo com vocês um pouquinho mais específico sobre o rolinho de liberação miofacial, a forma como a gente pode utilizá-lo, em que momento do dia a gente pode utilizá-lo, e quais são alguns exercícios bem clássicos, fáceis de serem feitos, para a gente poder facilitar a nossa recuperação muscular. Então vamos imaginar, tivemos um treino intenso, me alimentei bem, recuperei bem, tive uma boa noite de sono, acordei no outro dia, no outro dia continuo dolorido. Isso é muito normal. Você que fez minhas lives, você que está no WeBurn, você que faz os meus treinos, sabe que se você fizer um bom alongamento, e um bom trabalho de mobilidade, o cenário já muda. Você já está muito mais forte, muito mais estável, muito mais pronto, para um próximo estímulo de treinamento. Se você encaixar um rolinho de liberação, galera, esse processo vai assim, de 0 a 100, em alguns minutos. Porque ele ajuda muito, ele vai na dor, galera. A gente tem um acúmulo de toxinas nessa fáscia muscular, de tensão mesmo nesses músculos, que enrijece. E se você conseguir fazer essa massagem, essa liberação, esse processo vai sendo drenado pela corrente sanguínea, você vai facilitando o seu movimento, ajudando na recuperação muscular, e consequentemente, aquilo que eu sempre falo, a química acontece, você está mais aquecido, está mais pronto para um estímulo. Você que fez aí, bastante treino de mobilidade comigo, sabe que quando, conforme você vai produzindo o movimento, vai fazendo uma repetição, duas, três, está na décima, você já está muito mais solto. Às vezes eu falo para vocês, pessoal, se você quer fazer um treino só de mobilidade, faça três séries de toda essa rotina, você vai estar fazendo um treino para melhorar o seu movimento, trabalhar com mais amplitude. Isso é super positivo. No rolinho, a conta é exatamente a mesma, galera. Alguns exercícios que a gente for fazendo, se você, hoje eu vou fazer só uma passagem de alguns exercícios com vocês, mas se você ficar mais tempo na posição, fizer mais lentamente, o movimento vai acontecer, você vai se sentir mais solto, com certeza, no final do estímulo, você vai estar mais aquecido, porque ele aquece também, e muito mais liberado para poder fazer o movimento. E se você juntar, te garanto, que você tem dificuldades de movimento, principalmente em algumas articulações, que você considera que são presas, articulações que fazem rotação, quadril, tornozelo, o ombro. Se você trabalhar o rolinho, junto com a mobilidade, de forma muito assertiva, você pode ter certeza que o seu movimento vai melhorar sensivelmente, o seu nível de lesão vai cair sensivelmente, porque você vai aplicar a força no lugar certo. Com certeza, você vai ter mais performance, vai ter mais gasto calórico, vai ter mais resultado, que é exatamente o que a gente quer. Bom, depois de eu ter explicado um pouquinho do que eu realmente acredito que pode melhorar a sua recuperação muscular, vamos para a prática, vamos para o rolinho, vou mostrar uns exercícios para vocês. Bem, galera, o rolinho é muito simples, como vocês veem, esse aqui é um rolo, ele é bem durinho, tem vários modelos, várias marcas comentadas, eu vou aqui entrar no meu tapetinho, que deve estar pegando fogo, e aí eu vou começar pela panturrilha, que é um jeito bem fácil de começar, vou colocar uma das pernas em cima aqui do rolinho, e aí eu tenho duas opções, ou eu coloco a outra perna em cima, vai criar mais resistência, porque eu tenho peso nessa perna, ou se já for muito dolorido, e muito provavelmente se você nunca fez, vai ser dolorido, você começa a fazer o movimento no seu corpo, repara porque eu falei que aquece, porque eu já estou aqui usando o meu braço para ficar em suspensão, e eu já vou rolando o rolinho por todo o corpo do meu músculo. Galera, é extremamente livre o movimento, tá? Então, aqui eu estou fazendo, e ó, eu posso ir girando um pouquinho mais para gastrocnêmio, gastrocnêmio aqui na porção lateral, eu vou girando um pouquinho mais para o gastrocnêmio da porção medial, então eu vou trabalhando todo o corpo do músculo. O que é legal aqui? Eu delimitei a articulação do joelho e a articulação do tornozelo, e tento trabalhar exatamente toda a porção do músculo da panturrilha. E vou mexendo suavemente, lentamente, eu gosto de fazer entre 10 e 15 movimentos, e dependendo da articulação que eu vá trabalhar, se eu sinto que ela está mais presa, porque eu estou mais dolorido, fiz um treino de perna forte, preciso soltar mais a musculatura da coxa, você vai alterando conforme a sua percepção e necessidade. Então, fiz o trabalhinho aqui de panturrilha, claro, vamos fazer os dois lados, eu vou mostrar só um lado para vocês. Saindo da panturrilha, não adianta você fazer atrás do joelho, porque não vai mudar nada, então você vai aqui para a musculatura posterior de coxa, a química é a mesma, deixei minha perna travada, estou suspenso aqui com as costas, e vou girando ele lentamente aqui na minha posterior de coxa. vou pertinho do glúteo e volto, vou girando o rolinho e volto. Pessoal, é muito engraçado, vocês vão fazendo esse exercício, vocês vão perceber o quanto vocês vão aquecendo conforme vocês vão fazendo isso, porque existe um aumento aqui do fluxo de sangue, você vai aumentar a sua circulação sanguínea, consequentemente a sua oxigenação, vai levar mais nutrientes para os músculos, facilitar a recuperação, e era disso que a gente estava falando, lembra? Então, fiz a panturrilha, estou fazendo no posterior de coxa, fiz ali as minhas 10, 15 repetições, uso a minha percepção para saber se eu preciso fazer um pouquinho mais, se você precisar, não tem problema, você está treinando, o tempo é seu, fica um pouquinho mais de tempo em cada posição, às vezes a gente vai sentir uma diferença entre uma perna e outra, e é isso mesmo, se você sentir essa diferença, trabalhe um pouquinho mais forte a perna que você está sentindo essa maior dificuldade, essa dor muscular maior, que isso pode acontecer, se você usar um pouquinho mais uma perna do que a outra em determinado exercício, e aí eu sento em cima do rolinho, o que eu fiz agora? Sentei, repara que eu cruzei a perna igual a gente, homem normalmente senta a perna no sofá, e aí eu estou com o lado do meu glúteo, do lado aqui da perna que está cruzada, fazendo o processozinho igual eu fiz na panturrilha, igual eu fiz lá na posterior de coxa, eu vou rodando, e aí você vai encontrando pontos gatilho, galera, são pontos de acúmulo de tensão, como se fossem nódulos de tensão, e aí nesse momento você pode trabalhar um pouquinho mais nesses nódulos, isso vale para a panturrilha, isso vale para o posterior de coxa, isso vale para todos os músculos, então vou fazendo a minha soltura aqui, do glúteo, reparem que eu estou fazendo só em uma perna, estou fazendo a soltura do glúteo aqui, trabalho o quanto eu achar necessário, se você quiser uma média, fica entre esses 10, 15 repetições, pode repetir duas vezes, e agora a gente vai para a nossa lateral da coxa aqui, conhecido como trato lutebial, o tensor da face à lata, eu vou girando, se prepara, reza, porque isso dói gente, para você que é corredor aí, gosta de correr na rua, gosta de correr na esteira, esse processo ajuda demais na recuperação muscular pessoal, você está com a perna presa e dura, com certeza você vai fazer um estímulo desse, você vai se sentir super melhor aí para os próximos dias de treino, para uma próxima sessão de treinamento, e aí eu fiz a lateral da coxa, esse aqui galera, eu estava indo no glúteo antes, a gente vai até próximo do ossinho aqui, do trocante, do ossinho do quadril, mas não precisa trabalhar em cima da parte óssea, pensa que você vai deslizar sempre nos músculos, então, panturrilha posterior, a gente fez glúteo, fizemos trato lutebial aqui, tensor da face à lata, vou virar de frente, pessoal, repara que eu estou fazendo um lado só, para ser mais assertivo, o vídeo não ficar muito longo também, e eu vou fazer na minha coxa, eu posso fazer em uma só, deixar a outra perna suspensa, posso fazer nas duas ao mesmo tempo, só que aí vai dividir mais a tensão, então, vou fazer um girinho aqui ó, e aí lembra do que eu falei, o corpo inteiro do músculo, eu vou perto do quadril, aqui em cima, vou até o joelho, vou perto do quadril, galera, a coxa, gigantesca, a coxa enorme, vamos trabalhar todas as partes da coxa, tá, a partezinha do meio, aí eu vou girando meu corpo um pouquinho, trabalhando mais essa lateral externa, gira um pouquinho mais, trabalhando mais a lateral externa, e aí, eu vou entrar em uma outra posição aqui, que eu vou ficar de lado para mostrar mais fácil para vocês, trabalhar um dos pontos que mais pega quando você vai fazer o rolinho, principalmente se você treina bastante perna, que é a musculatura interna da coxa, então eu deito, posiciono aqui a minha perna em cima do rolinho, e giro o meu interno da coxa, e eu já fui liberando a perna inteira, galera, então soltei panturrilha, soltei posterior de coxa, soltei a lateral externa da coxa, os músculos que representam essa parte, soltei aí meu quadríceps, estou soltando meu interno da coxa, e a gente já matou a perna inteira, se você fizer isso na sua academia como um aquecimento, é sensacional para você começar a sua sessão de treino, se você preferir fazer isso em casa à noite, descansando, porque você fica mais relax, você está na sua casa, é um momento de descanso, você pode ter certeza que você vai conseguir fazer isso junto com seus filhos, brincando, se divertindo, e vai dar certo, vai ter o mesmo efeito, galera, ele pode ser feito pré-treino, e pode ser feito como uma recuperação muscular, e é isso que você tem que ter em mente, você vai ter certeza disso, pessoal, quando vocês fizerem uma perna e sair para dar uma caminhada, você vai ter certeza que, nossa, que diferença, que absurdo, como está diferente de uma perna para outra, isso é muito legal, eu vou colocar ele aqui, bem no meio das minhas costas, deitar com cuidado para não machucar porque ele está na minha coluna, e aí com o quadril suspenso, mãozinha na cabeça, eu vou massagear as minhas costas, também fazendo esse trabalho de liberação da musculatura paravertebral, bem gostoso, galera, lembra que eu falei que é super livre, você pode abrir um dos braços e trabalhar mais o lado direito do seu corpo, aqui bem na região da escápula, embaixo da escápula, passo a mesma coisa para o outro lado, claro, e aí, a gente pode ir trabalhando o grande dorsal também aqui, e vai soltando as costas, e tem muita opção, e é isso, pessoal, você vai se acertando no chão, o pé está aqui, o pé está ali, tem horas que você vai ter que fazer ajuste, a gente tem algumas outras ferramentas para fazer essa liberação de outros músculos, como o peitoral, o braço, tem o rolinho que vocês já devem ter visto a galera fazendo, que é o rolinho, na verdade, de liberação miofacial, tem o mesmo processo aqui, só que ele é menor, uma própria bola de tênis pode chegar a pontos que esse rolo, pelo tamanho dele, ele não vai conseguir chegar, mas o processo é o mesmo, é um processo de soltura, galera, é um processo de liberação mesmo, você vai ver que as suas articulações elas vão fluir junto com o trabalho de mobilidade, junto com o trabalho de liberação, o movimento vai fluir de uma forma muito mais natural, você pode ter certeza que isso facilita a sua recuperação, melhora o teu retorno venoso, melhora a oxidação celular, você vai levar mais nutrientes para os seus músculos, naturalmente, você vai estar mais pronto de uma sessão de treinamento para a outra. pessoal, tem muita coisa que você pode fazer e a culpa é sua por algumas coisas que não estão fluindo na mecânica certinha do seu corpo, você precisa ser parte do processo, você precisa se cuidar, você precisa se alongar, você precisa se liberar, você precisa se aquecer, você precisa se mobilizar, você precisa treinar bem e você precisa se recuperar bem, e o mais importante também, você precisa dormir bem, se você não fizer tudo certinho, talvez a química não aconteça, então começa a pensar na forma como você encara o seu treino, mas começa a pensar na forma como você encara a recuperação do seu treino também, porque você também é parte disso, e muitas vezes a lesão acontece por negligência nossa, galera, por a gente querer dar um passo acima, porque a gente só pensa na sessão de treino, só pensa na intensidade, só pensa no resultado e só quer suar, suar é importante, treinar é importante, eu sou o cara que mais depende nisso, mas você está bem com você mesmo, você colocar o seu corpo durante a noite, na sua cama, na noite de sono, e ter uma recuperação plena, saber que você está bem recuperado, sem dor, acordar legal, acordar inteirão, também faz parte do processo e você é responsável por isso. Espero que eu tenha dado uma elucidada em vocês, no quanto é importante a presença da recuperação muscular de uma sessão de treino para outra, claro, vai variar muito os estímulos em função da intensidade, se eu treino mais intenso eu preciso de uma recuperação maior, mais tempo de recuperação, se eu treino só com o peso do corpo, pode ser que eu consiga fazer os mesmos exercícios todos os dias, porque o nosso corpo vai se recuperar melhor ao estímulo, depende do seu nível de condicionamento, mas depende de uma cultura do movimento, e essa cultura do movimento com a mobilidade, com a liberação biofacial, com exercícios mais integrados, ajuda muito a você entender o todo e trazer os melhores resultados para você. Espero que vocês gostem de mais desse conteúdo que eu produzi para vocês, se precisarem de alguma coisa, clica aí nos comentários e a gente está sempre junto. Valeu, galera! Tchau, tchau!